Também tem gente que compra e aí fala assim Posso andar na chuva? Tem produto que pode, tem produto que não pode Depende de como ele tá preparado Ah, o seu tem uma roda melhor, né? Tem uma roda mais robusta É uma roda mais grossa, mas ela te dá mais estabilidade Ela tem ranhuras, então ela tem uma aderência bacana A gente não tem expertise de gelo aqui Então o produto ele é mais pra nossa realidade, né? Ele suporta calor, isso ele suporta Agora, gelo não Ah, que bom Mas é, essa condução, essa forma de condução Isso você vai ganhando, essa questão da liberdade Que a scooter te traz Essa questão do lifestyle, né? Porque hoje o que mais consome o tempo da pessoa É o trânsito, né? Mas eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro, pode Vocês têm convênio com o motoclube? Tipo assim, se eu comprar uma dessa Eu posso participar daqueles ralises? Então, a gente não tem parceria ainda com o motoclube É uma ideia, boa ideia Porém, esse tipo de scooter Ela não é pra esse tipo de terreno Ela é pra terreno urbano Ah, não é pra estrada Não é pra estrada Não é pra estrada Chega no máximo até 75 quilômetros Mas dá pra ir no estado do Nordeste Que não é seguro e rápido mesmo, né? É Mas aí vai ter que ir pelo acostamento Se for no meio dos carros, não é emplacado Aí pode parar um guarda Ah, verdade Mas isso é outra pergunta interessante Tipo assim, a legislação Se você for pra estrada Se você for louco Tipo eu, você vai Porque, cara, eu andava, cara Todo tipo de lugar Com bicicleta Eu andava em estrada em Londres Tipo M1 Sei lá como é que chama estrada Esqueci Você sobreviveu, né? Se eu te contar as outras coisas que eu fiz em Londres Eu fiquei mais surpreso ainda Mas tudo bem Mas como é que é a questão de estrada e legislação? Não tem, como eu te disse Regulamentação pra nenhum lugar Então, assim O que não é proibido Pode Mas a gente não recomenda Por a questão da segurança Da velocidade final Por não ser um veículo emplacado numa estrada Isso pode causar problemas É bom até a gente ter esse disclaimer aqui, né? Porque nem o programa no Alvo com Heronfalvo Nem a Manu Serro Está recomendando andar Sem capacete Na estrada Bêbado Ninguém está falando isso Principalmente bêbado Se beber, não dirija Largue aonde está Ativa o alarme E vai embora Amanhã você pega Ouviu, Maurício? Maurício Ai, ai, ai A dele tem até nome É personalizado mesmo Tem até nome Eu não lembro o nome dele Eu não lembro o nome Maurício, manda aí Você está me vendo Ele se veste Ele se veste com aquele capacetinho Bauhaus Pós-apocalipse Tipo O mundo acabou Eu sou parte de uma gangue Ah, mas ele é demais Ele fica demais com a escuta É o nosso embaixador VZero Mas olha, você sabia que eu tenho clientes danadinhos Que fazem besteira Que pegam ali Não pode Eu também duvido Mas ai quando você vai fazer a manutenção A gente tem uma equipe que acaba ficando amigo Do cliente A gente tem essa proximidade A gente conhece os nossos clientes Isso é muito legal também Eles fazem upgrade de produto Eles têm na gente um amigo A gente vira amigo E curte Segue Vibra com o nosso sucesso E ai quando vai fazer uma assistência O técnico volta lá Com aquela OS preenchida Cara, a pessoa falou Que não dou na linha amarela Eu falei Pelo amor de Deus Não pode Cara, você está contando Você está contando a versão Disney A verdade é que Vocês saem com os clientes E está todo mundo bêbado E ai na hora de levar para casa Eles vão para a linha amarela Você falou Vai Não é a linha amarela Não pode Não tem um Você está contando Obrigado.